E aí, pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die. Sinto muito. Gorila maromba. Não. Irmãozona Sarah. Não, não brinca comigo. Não. Com licença. Eu trouxe seu almoço. Ah, obrigado. Kai, tem um minuto? Ah, sim. Kai, quantos anos se passaram desde que você veio para cá? Quantos anos? Certamente faz muito tempo. É por isso que eu quero te dar isso, grande trabalhador. O que é isso? Vai, experimente. Combina bastante com você, né? O que... O que te fez? É um presente. Minha esposa e a Sarah vivem em segurança graças a você. Então, quer transmitir... Seus sentimentos de gratidão? Não. Isso não é gratidão como seu empregador. Esse avental... Pertencia à minha mãe. Em outras palavras... Isso prova sua iniciação na tradição dos donos de casa. Donos de casa? Sim. Assim como seu vínculo com a família te doem. Pra mim, você faz parte da família, Kai. Eu sou... Família? Minha esposa pensa igual. Ela que sugeriu dar o presente, na verdade. E... Isso só pode ser piada? Alguém como eu... Ai... O que foi? Meu Deus do céu! Uá! Não é nada. Que isso, velho? Que olhos são esses? Seus olhos estão vermelhos. Você tava chorando, né? Mano... Mano... Isso tá muito errado. Ele não tava chorando. Ele tava fazendo outra coisa. Tá muito vermelho. What the fuck? Eu fico feliz. Cara... Se chegar a esse ponto, eu... Estou confiando a Sarah em você. Algum dia, essa garota... Saberá que eu não sou o seu verdadeiro pai. O destino dela tem um potencial de mudança, pelo qual eu colocaria minha própria vida em risco. E está longe de ser insignificante. Mas eu não estou preocupado. Porque nossa família tem um herói que vai protegê-la nas sombras. É... Por favor, não me chame de herói. Eu sou apenas um traidor. Hã? Hã? Eu mereci ele nas sombras, desconhecido. Eu apenas continuarei a proteger a senhora Tessauron. Tal é a minha afeição. Como assim? Ele disse que ele é um traidor. Mas... Esse... Avental. Eu vou usá-lo com muito carinho. Irei entesourá-lo. Afeição? What? Eu posso ter confiado em ela em você, mas não vou te dar a minha filha. Nunca! Mestre? Filha. Filha! Quando o assunto é a senhora Tessauron, ele perde de vista todo o resto de fato. Desse ângulo também eu... Devo continuar a cuidar da senhora Tessauron. What the fuck? Será que ela está se concentrando em seus estudos agora? Mano, eu legitimamente fiquei com medo disso. What the... Jesus! Ei! Sarah! O que foi, Joe? Olha pra frente. Estamos no meio da aula. Ah, não! Ah! Eu escutei que abriram um lugar que vende kebab muito bom. Vamos até lá no caminho pra casa. Eu pago! Ok, tá bom. Ai, meu Deus. Que escândalo. Não podemos falar agora. Ai. Em troca. Eu sei. Eu vou chamar a Ryoko também. Sério? Não. Não foi isso que eu quis dizer. É sério. Fica quieto. O que você está tentando me falar? Ah, por favor. Me mostra a sua lição de casa. madame Sarah. Ah, estamos no meio da aula. Lembra? É claro que eu não vou mostrar pra você. Só por um segundo. Eu copio rápido. Eu juro. Essa não é uma habilidade merecedora de elogios. Desculpa, mas... É minha lição de casa. É sua culpa não ter feito ela. Ah. É verdade, mas... Fazer a lição de casa... Qual é, cara? Além disso... Além disso... Eu estou morto. Ah. Ah. Eu morri porque você me questionou, sabe? What? Não se sente responsável? Eu sofri muito tempo por sua culpa também, não é? Tem algo pra falar sobre isso? What the fuck? Ah. Eu não tenho nada a dizer. Desculpa. Haha. Tá bem. Relaxa. Sou assassina. What the fuck? Não. Eu... Eu precisava seguir em frente. What the fuck? O que que tá acontecendo, cara? Eu fiz... Eu fiz o melhor que eu pude. What? E foi nisso que deu? Eu protegi a todos. Eu... Eu protegi. Mas eu morri. Mas... Cara. E o Kai também. Por que que isso tá acontecendo? Meu Deus do céu. Mas... Mas... Para, Joe. Meu Deus. Por favor. Para, cara. Isso não tá legal. Você quer parar de olhar? Sim. Pelo amor de Deus. Ah! Jesus Cristo. What the fuck? Esse jogo, cara, não. Um sonho. Foi apenas um sonho. Eu preciso me acalmar. Eu preciso. Eu preciso parar de jogar essa porcaria. É isso que eu preciso. Minha cabeça não para de girar. Onde eu estou? Ah! Eu não faço ideia. Estou em algum lugar. Quarto. Moldo de brilhante ilumina o quarto. Parece um quarto de hotel. Ah! Eu acho que é um quarto de hotel. Moldo de brilhante ilumina o lugar. Parece um quarto de hotel. Oh! Meu Deus! Eu estou vendo o meu reflexo na janela. Que cara horrível. Eu parece estar toda acabada. Já chega. Eu não tenho tempo para ficar me olhando no espelho. Ah, não. Ah, não. Sarah. Ah, não. Uou! Uou! What the fuck? What the fuck? Mano! Durante quanto tempo pretende fugir? Não! Cara, minha nossa janela! Para com isso! Minha... Jogo! Morra comigo, Sarah! Não, eu não estou... Eu não sou pago para isso. Meu Deus do céu. What? A cabeça não me chama! O Guy! What the fuck? Não! Para com isso, Joe! Você não é o Joe! Chega! Isso é só um pesadelo. Mas que fria! Não somos melhores amigos. Cala a boca! Eu vou fugir do quarto! Corre! Você não deveria ir por aí. O quê? Uma dragosa se espalhou pelo meu corpo. What? Como que eu estou sangrando? Isso não era só um sonho? Por favor, alguém! Alguém! Eu vou te deixar mais confortável. Cara! Para! Eu não consigo respirar, Joe! Eu te amo, Sarah! Para! Sarah! Se controle, Sarah! O... Está me ouvindo? Muito obrigado, Cage. Por favor, me tira daqui. Eu preciso de ajuda emocional. Cage! Cage! Sim! Seu amiguinho policial chegou. Encarnem-os! O quarto! Ele ainda está limpo. Eu fiquei correndo, me machuquei. Mano, você se machucou daquele jeito sozinha? Deixa eu ver suas feridas. Deixa eu ver suas feridas. Eu ouvi um barulho muito alto. O que aconteceu? Ah... Não adianta eu falar para ele que eu vi o Joe. Não foi nada. Não preciso esconder. Você teve uma alucinação, não foi? Como você soube? O senhor policial sabe de tudo. Que bom que não ficou nenhum ferimento grave. Vai, sente-se na cama. Eu estava sangrando pra caramba! Como não ficou um ferimento grave! Aqui é o terceiro andar. Tem quartos preparados aqui. Um para cada pessoa. Em outras palavras... Todo mundo aqui está descansando. Ah... Por quanto tempo eu dormi? Não tem relógio aqui, então... Não dá pra saber, mas... Todo mundo ainda está descansando. Você deveria descansar também, Sarah. Chegou até aqui, sem uma pausa sequer. Você merece um pouco de descanso, pelo menos. Eu... Não quero dormir. O quê? Eu quero caminhar por aí. Eu não quero mais ficar nesse quarto de jeito nenhum. Sem chances. Não posso deixar fazer isso. Por favor, sai da minha frente. Eu... Preciso... Fazer isso. Eu prefiro fazer isso do que ficar sozinha. Tudo bem. Eu te empresto, meu ombro. Descanse um pouco mais. Meu Deus, tudo bem. Não quero mais ficar nesse quarto. Sarah. Então, já dormiu. Ah, não. Para. Por favor. Para com isso. Não me dá outro susto. Mas que pena. Você também, não é a Sarah? Espera, ele tá... Ele tá suando. Você não pode... Reconhecer as alucinações. Assim que elas estiverem queimadas no seu cérebro. O que? Ele também tem alucina... Não acabe como o senhor policial. Meu Deus. Ele também. Cara. Esse jogo. Esse jogo... Eu não sei explicar. Ele tá em outro nível. Parece que conseguiu descansar um pouco. Sim. Muito obrigada. Quero ir ver todo mundo. Eles estavam preocupados. Então... Ah, sim. Eu quero. Ok. Uou. What the fuck? O que é aquilo do jogo? Eu não quero nem olhar. Eu não vou clicar naquilo... Por nada nesse mundo. Ah... Assim que entrei num espaço grande e brilhante... Eu não tenho as pessoas lá. Uma... Voz cantando ecoou pela sala. É a voz da Reco. Essa voz aí de fundo é ela. Meu Deus. Eu vou dizer que é bonita por educação, mas... Reco. Parece um alien. Encantada, Sarah Shedowen. Hum. Você está terrível. A... Alice. Porque você está... Escutando pela parede. Ela não é sua irmã? Ah, mas que irritante. Nós somos estranhos agora. Já disse. É. A Reco e o Alice... Eram irmãos, não é? Incrível de imaginar isso, não é? A Reco certamente está... Está cantando com sentimentos puros de tristeza pelos mortos. Eu não irei causar uma distração desnecessária com a minha presença. Muito cuidadoso com a sua irmã, não? Sempre sendo provocativo, você. É? Vocês. O que acham da Reco? Hã? Ah... É uma pessoa gentil. Hum, 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 hum. Entendo. Claro, ela não tem piedade com os homens, como o ser policial aqui. Gentil com os fracos e dura com os fortes. Essa é a impressão que ela me dá. Ela costumava ser diferente. Costumava? Ela disse que era gentil com todo mundo. Não. O oposto. Desde o seu nascimento, a Reco transbordava vitalidade, tinha talentos musicais e cantadores. Ela era dura até com ela mesma. Mas especialmente dura com aqueles que não agiam. Sem consideração se eram fracos. Ela passou por uma mudança surpreendente. Por causa do seu caso de assassinato, eu imagino. Meu Deus do céu. Ele falou. Precisamente. Desculpe por fazer vocês ouvirem. Minhas ninharia, ninharia. Bela palavra. Sarah! Sarah, você voltou! Sarah! Sarah! Eu não acredito que a Nau tá viva. Achei que ela ia morrer no primeiro capítulo. Irmãozona Sarah! E falar em morrer no primeiro capítulo. O que foi aquilo, cara? Você está bem? Meu Deus, eu tô acabado. Olha pra minha cara. Não se esface demais, ok, Sarah? Eu estou bem. Só estou... Um pouco cansada. Que bom que você acordou, Miau. É tão quente. Todos devem estar exaustes. Tanto o corpo quanto a alma. Mas a sua gentileza... É tão reconfortante. Por que você está olhando? Sou só garota se abraçando, seu doente pervertido. Desculpe. Sarah, como você está? O que que... Todos estão fazendo? Por enquanto, nada. Depois daquele maldito jogo principal, todos decidiram descansar. Foram dadas quartas para cada pessoa, então... Nós se carregamos até aqui e aqui ficamos. Ah, ok. Mas aquela boneca malvada sumiu. Uf! Devíamos procurar ela, Miau. Ah, o riso sumiu. Eu... Eu não sei se eu quero procurar ela. Talvez seja melhor explorar o lugar. Devemos verificar se esse lugar é seguro primeiro. Alguma armadilha já pode estar sendo plotada. Céus. Eu estava prestes a dizer para não exagerar, mas você ficou séria bem rápido, Sarah. Mas tudo bem. Ficar sentado também não é o meu estilo. Vamos tomar cuidado e explorar a área. Ok. Já começamos assim, direto ao ponto. Eu ainda vou ignorar o bonequinho do Joe ali porque eu não quero saber o que é aquilo. Uou! Tem tantos monitores. É quase como uma sala de segurança, não é? Hã? Acho que eu estou ouvindo um som fraco. Um dos monitores... Está ligado? Ai, meu Deus. Por favor, não me dá um susto. Por favor, não me dá um susto. Um dos inúmeros monitores. Um dos inúmeros monitores. Um dos inúmeros monitores. Um dos inúmeros monitores. Por favor, não me dá um susto. 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 Por favor, não O Mishima Nossa O que aconteceu de repente O homem me montou É inconfundivelmente Professor Mishima WTF Você não é a senhorita, não Não é um vídeo Você está falando comigo Sim, eu estou Olhando nos seus olhos e falando com você Senhorita Nao Isso Não pode ser Isso é impossível Afinal, o professor Mishima As pessoas atrás de você são seus amigos Prazer em conhecer vocês O meu nome é Mishima Espera, ele não What? Prazer em nos conhecer Ele é uma inteligência artificial também Antes do jogo Eu sou o Kazuma Mishima Ensino japonês e arte para alunos do ensino médio O que está acontecendo aqui? Você Isso é uma chamada de... Calma Talvez seja melhor eu pensar Isso é uma chamada de vídeo Uma chamada de vídeo? O que quer dizer? Tem algo de errado aqui Hã? Tem algo muito errado aqui Entendo Eu... Me lembrei Sou um programa de inteligência artificial do Kazuma Mishima Kazuma Mishima Uma inteligência artificial Precisamente Sou uma réplica feita a partir das cópias das memórias e emoções de Kazuma Mishima Pessoal Eu suponho que vocês conheçam o verdadeiro Mishima Nos conhecíamos Na parte de trás desse monitor tem uma foto da cara do Mishima Se isso for verdade Tudo isso são inteligências artificiais das pessoas Hã 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 Que sensação estranha Eu amaria me conhecer e falar comigo mesmo Ô... Mas o velhote... Ele se foi Como? O seu jeito de falar Tudo Ele é o professor Mishima É como se ele estivesse mesmo aqui Não Inteligência artificial de alguém que era pra ter morrido Então o Joe Tem uma do Joe Irmão Zora Sarah O que foi, Miau? Ah, não Quando eu percebi, eu Estava olhando atentamente na parte de trás dos monitores Não está aqui O que? Não está aqui, não está aqui, não está aqui O que? O que que não está? E quem está falando isso? Tem um monitor com uma foto minha? Mano Mas não tem nenhuma do Joe Como assim? Irmã Por que você Não está aqui? E a cana? O que? Olha o sentido disso O que é apenas anal Professor Só tem nove monitores O que estão fazendo? O que é isso? O que é isso? Quem foi que ligou em Ido Mishima? O que? Entendi Então Spore Foi você, certo? Oh Ei, não fique brava Estamos todos felizes, não? Nos viramos em direção à voz que estava atrás de nós e Ei Vocês dormiram bem, seus fodidos What? Quem é você, Miau? Sou o boneco fantasia Ready Spore Vou ajudar vocês nesse andar Espera, você é um garoto ou uma menina? Eu acho que você é uma menina Ah E a Riso Ah Preferem damas Ah Vem aqui A Kairi Pois eles humildemente pediram Uma menina Oh Ele é uma menina Ah Não Mas eu estou brava agora Ah Minha nossa É assustador quando todos falam ao mesmo tempo Assustador Que cruel Ah Tô brincando Você é uma fofa Então anda Vem logo Uou Ela é feia pra cá Mesmo? Vem logo É um prazer conhecer pessoal Eu sou a vice-mestra de andar A boneca chorona Que loucura é essa? Eu também não tô entendendo nada Eu nem sei que voz fazer pra eles Ai meu Deus Que perfeito Vamos começar a explicar as regras do terceiro andar Regras do terceiro andar? Sim Vocês provavelmente estão bem empolgados Depois de suspeitar pra caramba No jogo principal Não é Fudidos E por isso Pensamos em algumas festividades maravilhosas Para permitir que conciliassem antes do próximo jogo principal Espera Outro jogo principal Tudo depende de vocês, cusões Ha 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 What? O que foi? O meu rosto assusta vocês Ei, Sarah Shedon Cala a boca Antes da sua explicação estúpida Tira isso É Essa coisa Essa coisa que está usando Meu Deus Ele tá com a presilha do Joe Com a gravata do Mishima E com o avental do ca... O avental do cai Eu não acredito Eu vou marcar a presilha do Joe Isso Não é a presilha do Joe Minha nossa, cara Que doente Ah Sim Reconheceu essa presilha Ai, meu Deus do céu Um belo sentimento, sabe? Para estar cheio de arrependimento dos mortos Os arrependimentos de Joe Tzazuna Aquele idiota Aquele idiota sem noção Alegre de coração mole Então essa saia também Deve ser da minha irmã Ufa Acham que tenho o direito de me condenar Seus fudidos Eu não tô com nem um pouco de medo desse cara Para falar a verdade Acabou-se que era doce Agora eu venho ver o que tem atrás desses monitores Vamos nos divertir Ah, ha, ha, ha Eu não sei o que eu vou te fazer pra ele Eu vou ficar mudando de voz conforme as máscaras mudam Por que eu não consigo mais refutar ele? Ah, eu não faço ideia Meu verdadeiro eu, hã? Hum Perdão Ele não parece estar aqui presente É, ele não tá Tá, então o que eu faço? Eu olho realmente atrás dos monitores Na frente dos monitores está uma máquina Trocar de prêmios? What? Wait, what? Hã? O que é isso? Como assim? What the... Alô, camion? Eu não quero apertar em nenhuma dessas coisas, mas... Ai, meu Deus Tá legal Eu vou apertar no Joe Nível de alucinação 20 O que tem? What? Nível de alucinação número que Dicos está aumentando a Sarah Ele vai aumentar sempre que ela lembrar do Joe Por favor, tome cuidado pra não deixar ela ficar... Ok Seria bom se eu soubesse disso um pouco antes Eu não devia ter marcado a presídia do Joe, então Droga O que é isso? Meu Deus O que é essas... O que são essas coisas? Do nada isso só apareceu Um tipo de dispositivo O que é isso? Distintivo quer dizer Algum tipo de coisa mecânica O que é isso? Eu não sei Uou Ai, meu Deus Ok Vamos descobrir agora Quem é esse cara? Como se não se importasse conosco Ele nem sequer se mexeu Ele é o boneco recepcionista E essa é a troca de prêmios Ah A Kairi Entregue aquelas coisas O que ele está falando? Ok Todos receberam algum tipo de carteira What? Dentro eu tinha moedas com a minha cara Isso são... Eu, moedas? Todos tem 100 delas Então deixa eu adivinhar Podemos trocar essas moedas pelos prêmios exibidos aqui Correto Como esperado de você Os prêmios são coisas para completar o terceiro andar Perfis de informações pessoais E muito mais Vocês transformam informações pessoais em prêmios Porém Vocês não podem comprar prêmios usando as próprias moedas O que isso quer dizer? Uf Vocês só podem usar as moedas dos outros E se conseguirem muitas de alguém Podem usar para comprar as informações pessoais dessa pessoa Essas moedas significam confiança Fodidos Vocês vão vender, comprar, roubar e expor os otários Resumindo É um jogo de compra e venda de confiança Compra e venda de confiança? Isso é estupro, cara É muito mais do que estupro É, eu tive uma ideia Se um de nós conseguir uma moeda e comprar um prêmio O geral pode compartilhar Hã? Vocês são fodidos, bem amiguinhos? Não Bom Que pena que Para vocês isso não é tudo O que? Todos vocês passarão por nove atrações Localizadas no terceiro andar Para conseguir o direito de chegar ao jogo principal Mh 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 Sempre que completarem uma atração Vocês vão receber fichas saudadas E se não conseguirem dez até o tempo limite Vão morrer antes do jogo principal se quer começar O que? Por favor, relaxe, senhorita Não Ao contrário do jogo principal Se vocês saírem bem, ninguém terá que morrer Por favor, não imita ele A maioria das atrações requeram um grupo de dois No entanto, você não pode fazer a mesma atração duas vezes Moedas e fichas saudadas Estão começando a entender onde querem chegar Eu não Uou Vocês já sacaram o que precisam fazer Ah, eu não Mas se quiser explicar Completem as atrações e consigam dez fichas saudadas Usem as eu moedas que receberem Como quiserem Mas só podem comprar coisas com as moedas dos outros Por sinal Quanto mais moedas conseguirem, melhor Tem um grande prêmio Um bilhete para a superfície O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido Então Bob e O dançam Ah, eu não tô vendo nada assim no balcão Talvez É Pera Tinha um bilhete lá sim Seu tempo limite são de três dias Relaxem Vocês têm muita comida, roupas e até mesmo tempo para descansar Então durma profundamente Não colocaremos armadilhas ou outros truques nos seus quartos pessoais, então Usem eles livremente Agora Que o subjogo de troca e confiança comece Ok Aí vamos nós O quanto Eles vão nos depreciar Mas Precisamos fazer isso Eu não posso morrer Atrações Devemos procurar elas Ah Eu não sei Digo, eu não Queria Mas eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que participar Mas antes Eu tô muito confuso Eu preciso entender o que tá acontecendo à minha volta Essa é a troca de prêmios Por favor, uniforme se quiser algo O que deseja perguntar Ah Bilhete de fuga Pode ser uma boa Não tem nada do tipo aqui Nada Aqui O que deseja perguntar Eu sou um boneco recepcionista E estou aqui para apoiá-los durante o seu tempo de vida no terceiro andar Posso negociar e explicar os prêmios O que deseja perguntar O que deseja perguntar Sobre o tipo de prêmio Tem dois tipos de prêmios Prêmios com números azuis E prêmios com números vermelhos Prêmios com números azuis são normais A senhora pode comprar eles usando o mesmo número de moedas Prêmios com números vermelhos Prêmios com números vermelhos são exclusivos para só serem comprados com moedas de pessoas relacionadas a esse prêmio Oh Em outras palavras Se eu quiser comprar a informação pessoal de alguém Essa pessoa vai saber que eu vou comprar ela Porque Ela sabe que eu tenho as moedas dela Ela tem que Tem que ter um consentimento nisso Por exemplo Ah tá Eu já entendi Ah Entendi Então A pessoa se arrisca sabendo disso Ela se arrisca sabendo que Que vai tá dando a moeda pra pessoa E pode tá liberando alguma informação pessoal Nesse caso Se alguém fosse o respeito Uou A tela do monitor está rachada Ei Isso não estava perfeito antes De quem é esse monitor O que que tá acontecendo Ah Checaram a parte de trás dele A foto da parte de trás do monitor foi arrancada Ué Mas você não se lembra Você viu Sarah A foto de alguém devia estar aqui Mishima Você viu quem destruiu o monitor Sinto muito Tem que não É só olhar a parte de trás E ver qual foto que tá faltando de todo mundo Parando pra pensar Eu Não vi o sol ainda Ah não Ele de novo Porra O que que ele quer afinal Procurar Por atrações Ou o sol O que você acha Sarah Ah Cara Eu procuraria pelo sol Mas Nós temos um tempo limite Não é Temos só 3 dias Eu não vou arriscar Vamos atrás das atrações logo Eu quero Ficar longe dele Por um pouco Já que Eu não consigo manter a calma Legal Tudo bem Entendido Sarah Você procura as atrações Eu vou atrás do cara de gorro Eu não vou deixar ele fazer merda de novo Não seja violenta nisso É Pode ser Com o sol Eu não ligo Desculpa Mas Me deixe ficar com o professor Só mais um pouco É Tudo bem Acho que Você precisa disso Mais do que ninguém Bom Vamos ver o que que dá pra fazer por aqui Então Eu posso ir para vários lugares Sala de relaxamento Uh Tem um jardim De inverno aqui Porém Eu não consigo fazer nada Eu não consigo interagir com nada Não tem nada aqui na sala pra interagir Ok então Vamos embora Tem outro lugar pra ir Corredor arruinado É pra lá que nós vamos Uou Uou É o chapéu do É o gorro É o gorro do sol Esse é o gorro do sol Eu deveria chamar a Raquel e os outros Ele tem que estar por aqui em algum lugar Ei olha Embaixo da passagem pra direita Na parte de trás Parece ser atrações Miau Não me diga Que o sol foi na frente sozinho Não deveríamos poder entrar Sem um grupo de dois Mas Enfim Talvez Alguém precise checar Parando pra pensar O Alice também não tá aqui né Ah Eu acho que tudo depende de mim Tá legal Podem deixar eu vou Ai meu Deus Você vai Você vai Para se não Tentar te parar Então Decida que atração fazer E quem levar junto Também Não dizendo Que é pra me levar Mas se você quiser Eu não ligo Tá legal Nós temos o sol desaparecido Um novo subjogo Um novo subjogo Para enfrentarmos Valendo nossas vidas Pontos Moedas E uma alucinação Do Joe Ben Embaixo Cara Esse episódio acabou Com o meu Psicológico Eu não sei como Que eu vou continuar isso Mas Esse jogo Tá muito interessante Eu espero que vocês Sejam gostando Tanto quanto eu E em seguida Nós iremos ver As atrações Então eu vejo vocês lá No próximo episódio De Your Turned to Die Um jogo da morte Pela maioria Transcrição Descrição Descrição